a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos, com muita vontade, eu quero dizer isso a vocês que vocês que estão à frente da igreja, os senhores que estão à frente da igreja são os condutores da igreja, a igreja espera dos irmãos o alimento espiritual todo culto é um culto especial, às vezes não fique subestimado quando chega o pregador de fora lá na sua igreja e diz, hoje vai acontecer algo diferente hoje o telhado vai cair, hoje vai ter chapa quente, é aquele monte de bobagem que se fala muitas vezes, me perdoe de ser um pouco mais direto, achando que ele é a cereja do bolo e que se ele não está presente nada acontece, é engano, quem não pode faltar na igreja é o pastor da igreja, quem não pode faltar na igreja é o alimentador da igreja quem não pode faltar na igreja é aquele que sustenta a igreja através da palavra do Senhor não se intimide o amado irmão com alguns que chegam e querem fazer aquele movimento ele passa e vai embora, mas é você que fica para ensinar a igreja do Senhor alimentar a igreja de Deus, nada contra, mas é interessante que você saiba que o responsável pela igreja do Senhor é você não importa que a sua condição cultural, não importa os conhecimentos o que importa é a unção de Deus sobre a sua vida aleluia, mensagem não se busca em livros de esboços mensagem se busca com o joelho no chão, porque quando você ora a Deus o Senhor Jesus conhece o coração dos teus ouvintes você não sabe muitas vezes quem vai estar na igreja mas Jesus sabe quem vai estar na igreja você não sabe a condição do coração daqueles que estão ali muitos trazem o sorriso dos lábios mas o coração está quem sabe em aflição é o Espírito Santo quem revela a mensagem o ensino que você vai trazer para a igreja a igreja é alimentada, sob orientação do Espírito Santo bendito é o nome do Senhor você não prega a mensagem enlatada você não prega a mensagem encomendada você não prega a mensagem decorada, não você prega a mensagem que buscou na palavra de Deus e com os joelhos no chão bendito é o nome do Senhor é você, meu amado irmão que é o cuidador da igreja a igreja espera em você aleluia, é bem por isso que a igreja valoriza o seu dirigente de congregação o pastor que ali está porque quando alguém da igreja está doente é você que é procurado para orar e ungir quando há problema de família é você que é procurado para aconselhar ou para orar pelas madrugadas quando alguém está doente e quem sabe passando mal no hospital é você que vai lá no hospital para orar e ungir é você que é o cuidador das ovelhas do rebanho que Jesus confiou as tuas mãos bendito é o nome do Senhor a igreja é sustentada pela palavra de Deus a igreja é sustentada pela palavra de Deus os louvores aquecem o nosso coração os louvores trazem mensagens de Deus para os nossos corações mas é a pregação da palavra é o ensino da palavra que mantém a igreja que sustenta a igreja é o alimento que a igreja recebe através do seu pastor através do dirigente de congregação a igreja é alimentada é sustentada meu amado irmão pela palavra de Deus não é movimento que segura a crente não os senhores quem segura a crente é a palavra de Deus palavra pregada com um som bendita o nome do Senhor aleluia Deus e eu louvo a Deus meus amados porque na Assembleia de Deus não se segura crentes com cargos oferecendo cargos a ele para ele ser crente não aqui se oferece os cargos para quem é crente é crente você pode ser alguma coisa exercer alguma função na igreja mas é a palavra de Deus que predomina na igreja do Senhor aleluia a direção da igreja tem esse dever de sustentá-la ou alimentá-la espiritualmente sustento esse que isso é possível através do ensino da palavra de Deus do ensino da palavra de Deus e essa foi a preocupação dos apóstolos da primeira igreja ou chamada igreja primitiva essa foi a preocupação dos apóstolos que foi decisiva quando os levou a escolherem os primeiros diáconos vamos conferir que em ato dos apóstolos capítulo 6 ali registra um pequeno problema que começou a acontecer umas murmurações que começaram a acontecer devido a uma situação social que estava acontecendo ali e quando isso chegou ao conhecimento dos apóstolos qual foi a posição deles em atos capítulo 6 versículos 2 a 4 estaremos lendo e os doze os apóstolos convocando a multidão dos discípulos disseram não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas escolhei pois irmãos entre vós sete varões de boa reputação cheios o Espírito Santo de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor para orarem e ministrar a palavra de Deus eles perceberam e de saco desses três versículos que nós lemos a palavra deles não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas certamente eles entenderam olha servir as mesas nós temos muita gente que pode fazer mas pregar a palavra é diferente são aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus estes homens foram escolhidos pelo Senhor Jesus não eram doutores eram pescadores eram homens simples pois quando Jesus foi escolher os seus discípulos o Senhor Jesus no início do seu ministério não foi das cátedras não foi das sinagogas não foi nas escolas ele foi no mar da galiléia no mar da galiléia não tinha doutor no mar da galiléia tinha pescadores e Jesus disse venha após mim e vos farei pescadores de homens aleluia Jesus quis dizer eu preciso de homens que se submetam a minha palavra a minha doutrina e a minha vontade vocês estão aqui porque estão se submetendo a vontade e a orientação do Espírito Santo sobre as vossas vidas o que os apóstolos concluíram era que serviram as mesas tinha muita gente que podia fazer mas pregaram o evangelho estava sob a responsabilidade dos doze mas nem assim eles desprezaram o problema que estava acontecendo pois eles disseram olha só que bonito escolhei pois irmãos entre vós sete varões de boa reputação que seja bem com a sociedade que seja homens de caráter de boa reputação que seja exemplo em casa que seja bom esposo que seja bom pai enfim homens de boa reputação cheios do Espírito Santo a obra de Deus não se faz de qualquer maneira qualquer que seja o cargo que se ocupe na igreja tem de ser cheio do Espírito Santo aleluia essa história que você alguns dizem eu sou um simples diácono não você é cheio do Espírito Santo porque para ser diácono precisa ser cheio do Espírito Santo e quem é cheio do Espírito Santo não é simples não quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade diante do Senhor aleluia cheio do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio os apóstolos consideraram que era importante o trabalho que eles iriam realizar mas eles perseverariam na oração e no ministério da palavra de que maneira meus amados é possível sustentar a igreja ou alimentá-la através de pregações testemunhos não é testemunhos muitos irmãos mandam pedido de oração que estão enfermos problemas para serem resolvidos pedindo portas de emprego abertas muitos irmãos mandam pedidos não é eu lembro quando eu era criança já faz algum tempo atrás adolescente nós tínhamos o culto dos testemunhos não é era um culto da semana onde os irmãos que recebiam a resposta de oração iam dar testemunho olha eu pedi oração da igreja que estava enfermo e Jesus me curou não pedi oração para a igreja porque tinha um problema e Jesus resolveu era o culto dos testemunhos esses testemunhos edificam a igreja esses testemunhos alimentam a igreja do Senhor que estão através de testemunhos de ensinos nos cultos de doutrina na escola bíblica dominical seminários estudos bíblicos simpólios nos fóruns enfim são várias alternativas que citei para ensinar a palavra de Deus na igreja do Senhor orientação é priorizarmos o tempo da ministração da palavra de Deus se o culto tem uma hora e meia meu amado reserve pelo menos uma hora para pregar a palavra aleluia glória ao nome do Senhor as vezes a gente fica enchendo o culto com tanta coisa tanta coisa e quando vai se pregar a palavra parece que alguém já está cansado e não consegue mais ouvir e se passa cinco minutinhos da hora de terminar o culto já vai embora porque está cansado mas a palavra de Deus precisa ser priorizada nos nossos púlpitos aleluia com todo respeito a cantores cantam bem são importantes para as nossas solenidades mas hoje em dia tem cantor que está tomando conta do culto inteiro vocês sabem disso convida-se determinado cantor que ele ocupa quarenta cinquenta minutos para cantar e as vezes só faz barulho não tem melodia não tem não tem testemunho não tem mensagem como já ouvimos hinos com mensagens essa tarde cantada pelo nosso irmão Emerson não tem mensagens e quando o pregador vai pregar quem está dirigindo o culto diz olha irmão estão em dez minutos para pregar a palavra de Deus é prioritário nas nossas reuniões em nossas reuniões é a palavra de Deus que alimenta oh aleluia a palavra de Deus que sustenta é a palavra de Deus que levanta o que está caído é a palavra de Deus que converte o coração do pecador é a palavra de Deus que quebranta o coração do exaltado é a palavra de Deus que traz a união que muitas vezes precisa ser trazido é a palavra de Deus que restaura bendita o nome do Senhor a orientação meus amados é priorizarmos o tempo da ministração da palavra de Deus quero destacar para que nessa nossa meditação a primeira parte do versículo que nós lemos a primeira parte do versículo Paulo disse assim porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei Paulo escreveu treze cartas para igrejas e obreiros das quais nove para igrejas e quatro para obreiros vocês não se lembram de que maneira Paulo se identificava em suas cartas ele se identificava como servo como prisioneiro algumas vezes e como apóstolo vamos editar um pouquinho a esse respeito Paulo trazia para si a autoridade apostólica para ensinar Paulo chamava para si que a autoridade apostólica para pregar a palavra de Deus embora teoricamente falando Paulo não fazia parte do grupo dos doze conforme muitas vezes a bíblia se refere o grupo dos doze o grupo dos doze apóstolos mas Paulo era apóstolo porque se os doze aqueles que foram escolhidos conviveram com Jesus desde o início do seu ministério e ficaram com Jesus até o dia em que Jesus ascendeu aos céus apóstolo Paulo não conviveu esses dias com o Senhor Jesus mas ele foi escolhido pelo Senhor Jesus tanto quanto os doze Jesus apareceu aos doze durante o seu ministério e foi escolhendo um a um e com o apóstolo Paulo não foi diferente o então Saulo de Tarso recebeu Jesus no caminho de Damasco e quando a luz esplandeceu diante dele ele não suportou caiu por terra e o Senhor Jesus então o chamou pelo nome Saulo Saulo porque tu me persegues ali o Senhor Jesus já começou a demonstrar que tinha algo especial na vida daquele homem que a igreja queria distância dele a igreja não queria saber dele os apóstolos tinham medo de Saulo era um perseguidor era agressivo prendia crentes açoitava crentes e quando Ananias foi chamado pelo Senhor para orar pelo Saulo Ananias disse Senhor muito tem ouvido falar a respeito desse homem mas Jesus disse não vai porque ele é o vaso escolhido para levar a minha palavra aleluia aqui temos muitas lições que eu não quero quero ser fiel ao pensamento que eu trouxe aqui aos irmãos temos muitas lições aí o Senhor Jesus escolheu a Saulo tanto quanto escolheu os outros então Paulo agora traz para si autoridade apostólica para pregar a palavra para ensinar a palavra aleluia era assim que o apóstolo Paulo se definia eu quero dizer aos irmãos que Paulo sempre teve uma preocupação nas cartas que escrevia tanto aos obreiros como para que a igreja do Senhor e a preocupação de Paulo era em que aqueles que se convertem tenham a sua vida mudada aleluia não se converte só da boca para fora mas a conversão acontece no interior e também no exterior aleluia nós somos crentes meus amados porque nós somos templo do Espírito Santo eu não sou crente só porque levantei a mão um dia e fui lá à frente não eu sou crente porque eu sou o templo do Espírito Santo bendito é o nome do Senhor aleluia quando Davi foi escolhido a rei foi ungido a rei por Samuel a Bíblia diz que quando Samuel acabou de ungir a Davi o Espírito do Senhor se apoderou de Davi Davi recebeu a coragem porque Deus era na vida dele meu amado irmão o dia que você aceitou a Jesus o Espírito do Senhor se apoderou da tua vida é por isso que você está aqui nesta tarde é porque o Espírito Santo é na tua vida é porque o Espírito Santo conduz a tua vida é porque o Espírito Santo orienta você é porque você leva o Espírito Santo porque você é templo do Espírito Santo aleluia apóstolo Paulo sentia na obrigação de evangelizar pregar e ensinar a palavra de Deus mas algo meus amados que eu quero destacar ele disse o que eu recebi do Senhor foi o que também vos ensinei de quem Paulo recebeu de quem Paulo recebeu do Senhor é o Senhor quem inspira é o Senhor quem nos dá mensagem para entregar a sua amada igreja aleluia o pregador não prega porque ouviu falar de alguma coisa e quer despejar na igreja aquilo ele não vai atrás de fuchico não vai atrás de conversinha ele vai pregar aquilo que Jesus manda que ele pregue aleluia e outra coisa minha amada irmã não tenha medo de pregar a palavra de Deus da maneira que Deus mandou você entregar entregue aleluia entregue a maneira que ele mandou você entregar às vezes você vai achar a mensagem meio dura mas é essa que Deus quer que entregue oh glória ao nome do Senhor a igreja quer ouvir palavra de Deus a igreja de Deus quer ouvir palavra de Deus não quer ouvir a sua biografia não quer ouvir o teu passado não quer ouvir o que não ele quer ouvir o que você vai falar de Jesus aleluia a mensagem é de Jesus a nossa mensagem é sobre Jesus não é sobre fulano cicrando e beltrano não é a respeito de Jesus bendito é o nome do Senhor fale de Jesus pregue sobre Jesus aleluia não precisa inventar milagres porque Jesus não precisa disso na Bíblia estão registrados muitos milagres que edificam bendito é o nome do Senhor não precisa inventar falar que Jesus fez quando Jesus não fez apenas pregue a respeito de Jesus a mensagem dos missionários era essa Jesus Cristo salva cura batiza com o Espírito Santo em breve vem buscar a sua igreja bendita o nome do Senhor que essa é a mensagem que alimenta a igreja do Senhor aleluia Paulo estava transmitido para a igreja exatamente aquilo que ele recebeu do Senhor quando não era do Senhor Jesus ele dizia o que está registrado 1 Coríntios capítulo 7 versículo 12 quando ele fala a respeito do casamento Paulo diz assim mas aos outros digo eu não o Senhor então aqui ele dizia olha quem está falando agora sou eu isso aqui não é o recebido do Senhor não é o que eu estou falando se algum irmão tem mulher descrente ela consente em habitar com ele não a deixe a complementação do versículo mas o que Paulo disse olha agora digo eu não o Senhor então Paulo deixava bem claro olha o que eu estou dizendo aqui é o que eu penso é a minha opinião mas lá no versículo que nós lemos o que eu recebo do Senhor é o que eu estou vos ensinando aleluia igreja que ouvir aquilo que você recebe do Senhor estou já partindo para encerrar mas só quero deixar aqui algumas referências a respeito da preocupação do apóstolo Paulo em relação a pregar a palavra de Deus ensinar a palavra de Deus nas orientações dadas a Timóteo através de suas cartas nós destacamos primeira carta de Paulo Timóteo capítulo 1 que versículos 3 e 4 assim está escrito vou ler para ganharmos tempo como te como te roguem quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para divertires que alguns que não ensinem outra doutrina não ensinem outra doutrina eu quero parar aqui um pouquinho meus amados a responsabilidade do obreiro da Assembleia de Deus é pregar a palavra de Deus e é o que eu posso chamar de doutrinas básicas da nossa igreja e tomar cuidado meus amados com quem você oferece o seu púlpito para ensinarem irmãos da Assembleia de Deus irmãos da Assembleia de Deus às vezes nós trazemos temos realmente muitos pregadores bons pregadores conhecidos que falam muito bem que tem uma boa oratória um bom conhecimento mas não compactua com a nossa doutrina eu vou repetir não compactua com a nossa doutrina são pessoas boas mas o púlpito não é lugar só de pessoas boas amigas é o púlpito é lugar de pessoas que são ungidas pelo Senhor para pregarem a palavra de Deus de acordo com o que dela está escrita bendito é o nome do Senhor aleluia Paulo alertava a Timóteo não ensinem outra doutrina aleluia nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus que consistem na fé 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão ou seja negarão apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios 1 Timóteo capítulo 4 versículo 6 propondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Jesus Cristo criado com as palavras a fé e de boa doutrina que tens seguido 1 Timóteo 4 e 9 estamos correndo por causa do tempo esta palavra é fiel e digna de toda aceitação quando você abre a Bíblia tudo o que você fala a respeito dela é fiel e ela é digna de toda aceitação não mude a Bíblia não mude a tua fonte de pesquisa não mude a tua fonte você pode até ter outras pesquisas mas a principal é a palavra de Deus é a Bíblia aleluia temos várias versões conforme o pastor Ezequiel já nos falou aqui versões que são aceitas por nós e pela nossa convenção principalmente a última que foi lançada que é a NA a nova Almeida atualizada não mude a fonte de inspiração é a palavra de Deus ela é digna de aceitação e tem outra coisa meu amado no versículo 11 do capítulo 4 Paulo diz a Timóteo manda essas coisas e ensina-as aí no versículo 16 que ele diz assim tem cuidado de ti mesmo e da doutrina persevera dessas coisas porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem eu achei muito interessante esse versículo porque Paulo disse assim ó tem cuidado de ti mesmo ou seja você pregue mas viva o que está pregando você pregue e viva o que está pregando aleluia pregue sobre a salvação mas seja salvo aleluia glória ao nome do Senhor pregue para os irmãos amarem a esposa mas ame você também a sua esposa pregue para os irmãos tratar bem a família mas você trate também bem a sua família aleluia tenha cuidado de ti mesmo prega e viva aquilo que você está pregando pregue sobre o batismo com o Espírito Santo mas você seja batizado com o Espírito Santo aleluia glória ao nome do Senhor você manda a igreja ou pede a igreja para glorificar a Deus mas você também glorifique a Deus porque tem obreiro meu amado que só glorifica quando ele está pregando quando o outro está pregando ele é um túmulo é boca fechada eu não quero dar moral para ele que moral para ele meu amado você está glorificando exaltando ao nome do Senhor aleluia glória ao nome dos seus verdadeiros adoradores adorarão ao Deus Espírito e Verdade bendita o nome do Senhor não importa quem está pregando se é palavra viva se é palavra de Deus eu glorifico eu glorifico eu glorifico eu glorifico bendita o nome do Senhor aleluia tem cuidado de ti mesmo na doutrina e o que apóstolo Paulo disse aqui pode ser até o risco ele disse persevera nessas coisas persevera nisso porque fazendo isso ou seja, você perseverando você vai salvar a si mesmo e também aos que te ouvem então corre o risco de quem está pregando muitas vezes perder a salvação mas ele disse você vai salvar a si mesmo e também aos que te ouvem já estou encerrando meus amados 1 Timóteo 6 versículos 3 a 5 se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma quais santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e qual doutrina que é segundo a piedade é soberbo e nada sabe mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas porfias blasfêmias ruins suspeitas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade cuidando que a piedade seja a causa de ganho qual é o conselho de Paulo aparta-te dos tais sai fora aleluia sai fora glória ao nome do Senhor segundo a Timóteo 1 e 13 conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus aleluia segundo a Timóteo 2 e 2 tu pois meu filho fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste aqui vai algo importante confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros o que é de importante aqui meus amados é que o Paulo disse olha o que de mim ouviste passa para frente confia que há homens fiéis que sejam idôneos assim como você para ensinarem aos outros também não fique preocupado se alguém acha que o teu auxiliar prega melhor do que você não fique preocupado porque ele está pregando a palavra de Deus se você foi escolhido por Deus para estar lá ninguém vai te tirar você vai ficar lá com o que acontece muitas vezes que alguém fica preocupado porque parece que auxiliar começa a saber demais a pregar bem a pregar melhor aí como diz o nosso pastor coloca o pé no pescoço auxiliar e não deixa ele crescer não dá mais oportunidade porque tem medo de perder o lugar para ele ninguém tem cargo da igreja o cargo é do senhor você está lá mas o cargo é dele um dia você não vai estar mais outro vai estar no teu lugar é assim é meu amado a igreja tem 110 anos sabe para Deus tem 110 anos eu não estava lá quando ela foi fundada outro ocupou o cargo que eu ocupo hoje amanhã eu já fui e a igreja continua e o cargo vai outro ocupar o cargo não é teu o cargo é da igreja aleluia glória ao nome do senhor Jesus não deu igreja para pastor Jesus dá pastor para a igreja eu vou repetir Jesus não dá igreja para pastor Jesus dá pastor para a igreja bendita o nome do senhor a igreja é de Deus a igreja é do senhor aleluia e ela precisa ser bem cuidada glória a Jesus procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade bendito é o nome do senhor tinha muita coisa para falar meus amados mas só para encerrar mesmo efésios capítulo 4 versículos 11 a 16 para entendermos bem e ele mesmo Jesus deu alguns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos a unidade da fé que é o conhecimento do filho de Deus a varão perfeito a medida da estatura completa de Cristo vou parar aqui depois você lê em casa os demais versículos mas Jesus quando escolheu a cada um de nós quando escolhe a cada um de nós me desculpe daqui vou ser meio uma palavra popular não é para ficar dando carteirada agora eu sou pastor não é para aperfeiçoamento dos santos bendito é o nome do senhor aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo amém que o senhor Deus nos abençoe e nos guarde e sabe meu amado irmão que o senhor Jesus tem uma missão para cada um de nós glória a Jesus é possível que muitos obreiros que serão consagrados hoje para servirem no ministério da igreja já foram diáconos presbíteros e agora estarão sendo consagrados para ministros mas isso não é meus amados uma lei um fundamento de que quem é diácono hoje amanhã vai ser presbítero e depois vai ser não isso é são fases de Deus na nossa vida ministerial tem pessoas que dá certo para ser diáconos e são bons diáconos e vão viver o resto da vida como diáconos porque Jesus chamou para diácono uns Jesus chamou para auxiliar quando você estiver auxiliando meu amado irmão Jesus chamou para auxiliar amanhã ou depois ele pode te chamar para liderar mas agora você é o auxiliar não se lembra quando Davi foi ungido o rei quando ele entrou no palácio pela primeira vez ele foi para sentar na cadeira de rei foi para ser págino de armas o rei Saul devagarinho ele chegou lá se Deus tem algo na tua vida chegará o tempo e a hora apenas fiquemos aguardando o nosso tempo a nossa hora aleluia Deus chamou Moisés Arão e Ur mas Arão e Ur nunca foram Moisés você entendeu? nunca foram Moisés quando os braços de Moisés estavam cansados que não podia erguer a vara Arão e Ur nem pegaram na vara que apenas seguraram os braços de Moisés então tem Moisés tem Arão tem Ur e tem Josué tem Josué está lá quietinho não se fala muito dele de vez em quando Moisés falava dele de vez em quando eles registraram Josué estava com Moisés Josué estava na frente da batalha contra os amalequidos enfim de vez em quando fala de Josué quando se pensava que Arão e Ur poderiam ser o substituto de Moisés quem foi o substituto de Moisés? um dia Deus chama Josué e diz olha Moisés meu cérebro é morto levanta-te pois agora e eu serei contigo aleluia ninguém se susterá diante de ti assim como fui com Moisés assim também serei contigo bendito é o nome do seu amado irmão você ainda não é Moisés mas aguarde o dia que você poderá ser Moisés se você é o Josué continue servindo a igreja do Senhor que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde e que nós possamos valorizar a palavra de Deus e o chamado na nossa vida Deus nos abençoe em nome de Jesus meus amados nesse instante nós estaremos procedendo aqui o compromisso que alguns podem chamar de juramento para aqueles que serão consagrados para servirem no ministério eu queria pedir para que o pastor Marco Almeida que é o secretário de junto ele convide aqui o irmão que vai comandar e oriente os nossos irmãos como será esse momento por favor mais uma vez saudamos os irmãos rapazes do Senhor gostaríamos de convidar o pastor o evangelista Semer Felipe da Silva por gentileza ele estará fazendo o juramento todos os candidatos ponha-se de pé por gentileza e ele fará o juramento com todos os senhores pode ir naquele microfone por gentileza Senhor cumprimento os irmãos com a paz do Senhor juramento para o ministério os irmãos prometem diante de Deus e de sua igreja aqui reunida ter sempre a Bíblia Sagrada como a inefável e inerrante palavra inspirada de Deus sim eu prometo os irmãos prometem diante de Deus e de sua igreja serem fiéis a sua igreja e seu pastor zelando pela boa condução do povo de Deus sim eu prometo os irmãos prometem diante de Deus e de sua igreja exercer fielmente o seu ministério tendo sempre em duplicada honra conforme preceitua a palavra de Deus sim eu prometo os irmãos prometem diante de Deus e de sua igreja serem fiéis no ensino e na pregação da palavra de Deus observando e cumprindo a doutrina e o costume inerrante a esta igreja sim eu prometo os irmãos podem tomar o vosso assento eu queria por gentileza pedir aos irmãos que serão consagrados aqui uma rápida orientação nós vamos pedir para que os pastores presidentes pastores setoriais desçam ali por gentileza para impor as mãos aos que serão consagrados nós vamos ocupar toda essa frente aqui os irmãos pastores podem ficar espalhados aqui pela frente para nós podermos ter o maior número possível em cada chamada e os pastores por gentileza então se espalhem aqui em toda a frente deste púlpito e os irmãos serão chamados vai ser feita oração que depois é imposição de mãos após imposição de mãos os irmãos se levantem tá ok e mantenham o seu olhar para o púlpito mantenham virados para o púlpito tá certo receberão serão ordenados em seguida os irmãos voltarão para os seus lugares tá certo os cumprimentos ficarão para depois e aqueles que a esposa estão aqui aqueles que tem a esposa presente a esposa vai colocar em você vai dar um presentinho a você tá certo e a esposa será a primeira a te cumprimentar tá ok então após a consagração que os irmãos voltem para os seus lugares peço para que não se retirem por favor tá certo vamos ficar até o final você vai ser honrado pelos irmãos que estarão aqui e você vai honrar os demais que virão após você tá certo é assim que estaremos fazendo então nós vamos pedir para que o pastor Sizaque que na verdade é o secretário na nossa mesa diretora né primeiro secretário é em exercício né ele e o pastor barco almeida o secretário de juntos hoje estarão procedendo aqui a leitura não é para não se cansar então por gentileza pode começar o pastor Sizaque obrigado meus amados seguindo a orientação do nosso presidente nós estaremos chamando primeiro por campo em seguida o nome do obreiro e pedimos aos senhores que assim que seu nome for citado levante e diga presente diga forte como você prega na praça bom e já vem se aproximando chamou seu nome já vem se aproximando campo de aguaí Bruno Vicente Rodrigues Gilberto da Silva Nazário José Aparecido de Carvalho José Benedito da Mota Campo de Americana José Porto Pinto Natanael Vieira de Andrade Nacife Soares de Lima Campo de Araraquara Cláudio Wilson Carbonim Campo de Campinas Ailton Gonçalves de Oliveira André Henrique da Silva Cleiton dos Santos Amorim Eliseu Sabino Vieira Emerson Pedrosa de Souza Genivaldo Monteiro Isaías Mesquita Afonso Odilon Gonçalves da Silva Otoniel Francisco da Silva Rafael Medeiro de Oliveira Reinaldo Pinheiro Ricardo Apolinário da Silva Washington Leite dos Santos William Maia Barbosa Campo de Caraguatatuba Carlos Donizete Ferreira Jússi Onei Ferreira da Silva Campo de Catanduva Cristiano Roberto Ferreira Isaías Ramos da Silva Osvaldo Aparecido Lourenço da Silva Tomas Pereira Magalhães Campo de Colômbia Melquiades da Silva e Delfonso Campo de Cruzeiro André Luiz de Paiva Eliezer Pereira Pinto Fernando César dos Santos Márcio Pereira de Faria Vieira Odair Francisco Rodrigo José Moura Silvestre Gomes de Souza Campo de Guaranésia Marcelo Donizete Correia Correia Campo de Guararapes Gleiton William Costa Lopes Max Lucas da Silva Ferreira Ronaldo Isidoro de Souza Campo de Guaratinguetá Alexandre Pedro de Araújo Elohim Donizete Máximo da Silva Lindeberg de Jesus de Souza Santos Márcio de Oliveira Silvio Carlos de Souza Campo de Guarujá Estevam Pinheiro Ferreira Lopes Genivaldo Alves dos Santos Josafá Batista Pimenta José Edson Costa da Silva Campo de Hortolândia José Arnaldo Lucílio José Geraldo de Jesus Campo de Ibirá André Luiz Cândido Oliveira Carlos Ledesma Pérez Jônatas Alborguete Otoniel Norberto Vian Samuel Figueiral de Seixas Campo de Itapeva Jorair Ambrosini Josué Alves de Oliveira Jovencio Morato Morato de Matos Vanderlei de Almeida Silva Campo de Itararé Laércio Aparecido de Almeida Varmi de Souza Leite Campo de Itapeva José Edinaldo da Cruz Campo Dejabu de Cabal Alex Bedori Aparecido Chagas Carlindo Hilário da Silva Rinaldo Aparecido Silva Tiago Rodrigues Severo Nobre Wilson Peninga de Souza Campo Dejundiaí Aldo Lesbão de Souza Antônio Maurício dos Santos Clóvis Marques Lobato Djalma Dirceu de Oliveira Ebenezer Pereira da Silva Edson Teodoro Alves Joel Maceno Catarino Lazio Ander Correia Ferro Luciano Aparecido de Freitas Luiz Roberto Mercolin 79 Meus amados aqui estão os vossos irmãos que foram indicados pelos vossos pastores vossos campos para serem consagrados a servir como ministros como evangelistas são eu queria é quantos dos irmãos aqui já servem como presbíteros da igreja levante a mão por favor como presbíteros acho que quase todos já são presbíteros então sendo assim acredito que todos são batizados com o Espírito Santo amém então por gentileza ajoelhem-se aí por favor pastor Osimar pastor Nossa Igreja de Primavera estará orando Senhor nosso Deus nosso Pai te damos graças Senhor por esta vitória que o Senhor tem dado a tua igreja Senhor no estado de São Paulo e cremos que esta bênção é para o Brasil e o mundo Pai eterno o Senhor tem confirmado a chamada de cada um dos teus filhos confirma meu Senhor revestindo de graça de um são que eles sejam bênção para a sociedade bênção para o teu reino bênção para este ministério nós te pedimos confirma Senhor esta vocação esta chamada para a glória do teu nome em nome de Jesus Senhor nosso Deus nosso Pai querido os teus filhos estão recebendo agora o Pai em posição de mãos do ministério da tua igreja Senhor aleluia agradecemos a ti pela vida de cada um deles confirma a sua chamada Senhor confia ao Pai amado o chamado que tu tens em suas vidas ó Pai querido abençoe o desenvolvimento do ministério deles meu Senhor que eles continuem fiéis a tua palavra e fiéis a esse chamado Senhor encha-os a tua graça constantemente ó Pai querido abençoe também os seus familiares meu Senhor para que juntamente com eles possam Senhor querido desenvolver o ministério segundo aquilo que tu desejas e esperes de cada um deles confirma ó Senhor o chamado de cada um e essa consagração Pai querido ao que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus irmãos se coloca em pé por gentileza irmãos pode se colocar em pé por favor Aleluia Glória a Deus olhando para o público para chamar a atenção de todos que estão deixando os cumprimentos para depois eu pastor José Wellington Costa Júnior primeiro vice-presidente da Confradesp Convenção Fraternal da Sabele de Deus Estado de São Paulo representando o presidente pastor José Alberto Bezerra da Costa no uso das atribuições que me foram conferidas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo os declaro ministros consagrados para servirem a igreja do Senhor Jesus Amém Aleluia podem voltar aos seus lugares por gentileza vamos já iniciar a chamada dos demais por favor voltem para os seus lugares tem muito tempo para cumprimentar por gentileza pastor Marco pode chamar os demais ainda do campo de Jundiaí Márcio Elias Batista Paulo Emílio Faria Rogério Mendes Pereira do campo de Limeira Frederico Martins Alves da Silva Leonardo de Andrade do campo de Louveira Cláudio Marques Fernandes Gaetano Rafael Pereira Cearamela Gilberto Lopes Barreto Marcelo Gonçalves Marcos Araújo Rafael Moutinho da Silva Severino Antônio da Silva Vilmar Moreira Santos do campo de Matão Dorival Eleutério Baldassa José Aparecido dos Santos do Ministério Missão Serra Negra Anderson Cardoso de Oliveira Ismael Pereira dos Santos Lucas Soares Martins Gregório Reinaldo Viana Alves Vieira Claudinei Dias Pedrosa de Mococa Perdão Claudinei Dias Pedrosa do Ministério de Catanduva de Mococa Gilmar Rodrigues dos Santos Vinícius Bueno Rosa da Silva de Mojiguassu Antônio José de Oliveira Edson Dias Pereira Anderson Dionísio Barbosa de Andeara Elias Augusto da Silva Isaac Passos da Silva Paulo César Pereira Wagner Alves de Lima de Olímpia David Debrito Paraguaçu Paulista Diego Afonso Furlan Gilmar Rodrigues de Passos Carlos Alberto de Moura Júnior Maurício Bezerra de Oliveira de Paulínia Gidel Bezerra da Silva de Paulo de Farias Dermival Plínio de Souza Jônatas Elmes de Faria de Piacatu Luiz Carlos da Veiga Milton Alves da Silva de Piedade Adão Cândido Ezequias Rodrigues Josias Alves Lino Márcio de Camargo Rosa Pedro Samaniego Depim da Mojangaba Alexandro dos Reis Domingos Anderson Quintão Nascimento Dreyferson Luiz Macris Eliel Eber da Silva Márcio Henrique Lopes Teles Tiago Bento Alves De Piquete Carlos Roberto Marcos Denilson dos Anjos Ednei José Caetano da Silva Inácio Justino Gomes José Carneiro dos Santos de Piracicaba de Piracicaba Perdão ainda de Piquete Paulo Sérgio Ribeiro de Piracicaba Evandro Luiz de Aguiar Paulo Sérgio Sorrecha de Porto Ferreira Adriano Aparecido Bezerra Alexandre Cardoso Antônio Isidoro Clélio Alves Rodrigues Eliseu Ribeiro e Jackson Maciel da Silva Jonathan Wesley U Maldonado José Luiz Marquezim José Onofre Oliveira Luiz Carlos Gomes Marcelo Henrique da Silva Mário Edno Gonçalves dos Santos Paulo Libano da Fonseca Paulo Vitor de Souza Silas Renan Barbosa Ribeiro Valdeci Francisco de Almeida de Registro Anoé Geraldo de Oliveira Augusto Vieira Soares Décio Aparecido Trigo Pereira de Ribeirão Preto Ezequiel dos Reis Osvaldo Herculano da Silva Rafael Justino dos Santos de Santa Fé do Sul Antônio Carlos Cubo Douglas Renan Moreira Edilson Freitas Santos Eduardo Naline de Oliveira Eric Rogério de Souza de São Carlos Ademir Ferreira Claudemir Cândido dos Santos Claudinei Nunes Batista Elias Moreira de Souza Eliel da Silva Eliel Júlio dos Santos Evandro Rogério de Santana Isaias Alvino dos Santos Jairo de Moura Silva Joel Marcelino José Rivaldo Biaquim Júnior Juvenil Souza da Silva Leandro Márcio Neres Moisés dos Santos Caetano Paulo Henrique Marques de Andrade Plínio Machado Tavares de Oliveira Rovilson Alexandre da Silva Antunes Samuel de Souza Wagner Nascimento Peixoto e o Alisson Sobrais Abreu Muito bem Acho que todos que foram chamados que estão já Dos irmãos que estão sendo consagrados Quantos dos senhores já são presbíteros da igreja Levante a mão por favor Acredita então que todos já sejam batizados com o Espírito Santo Amém Peço para que tome ajoelha e se por favor Convido a igreja para que se coloque em pé Convido o pastor Elias Bahia pastor da nossa igreja em Olímpia para estar orando ao Senhor Cumprimento a todos com a paz do Senhor Amém Nosso Deus e Pai em nome de Jesus Cristo teu filho amado neste momento Senhor nós oramos a ti agradecidos meu Pai em nosso coração pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão Senhor amado em cujo chamado Senhor tu tem dado a cada um dos teus filhos e também Senhor os teus os teus filhos que estão na direção de cada um destes campos de trabalho tiveram a sensibilidade espiritual de poder também através do Espírito Santo reconhecer o chamado Senhor de cada um Senhor que aqui estão e agora meu Pai através do Santo Ministério receberão a ordenação Senhor amado e que tu possas Senhor aleluia cumprir na vida de cada um dos teus filhos todo o propósito tudo aquilo Senhor que tu tens Pai para a vida de cada um dos teus filhos que seja cumprido ó Pai segundo a tua vontade Pai bendito tu sabes Senhor aleluia o que cada um desenvolverá no teu reino Pai aleluia tu conheces o coração tu conheces a vida Senhor amado e nós só temos que louvar o teu nome porque tu és santo tu és maravilhoso e teu Espírito Santo tem atuado em nosso meio ajudando a cada um de nós ó Pai ajudando os teus filhos ajudando a direção da tua igreja aleluia neste estado aleluia a proclamar o teu evangelho Pai e que assim o teu reino seja expandido na face da terra é o que nós te pedimos agora em nome de Jesus teu filho aquele que vive e que reina para todos sempre amém Senhor nosso Deus nosso Pai querido os teus filhos estão ajoelhados e recebendo esse instante a posição de mãos do ministério da tua igreja Senhor quero te pedir ó Pai amado que continue abençoando a cada um deles continue enchendo o teu Espírito Santo Senhor continue ungindo os seus lábios para que preguem a tua palavra com um são e com graça Senhor confirma o chamado de cada um deles ó Pai amado ó Senhor que o teu Espírito Santo nunca falte em suas vidas sim ó Pai amado abençoe também os seus familiares ó Pai sim Senhor que eles possam também ser ajudadores dos teus filhos essa missão que tu tens confiado a cada um deles sim ó Deus receba Deus a nossa oração pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém amém glória a Jesus glória a Deus peço aos irmãos que se coloquem em pé por gentileza glória a Deus eu pastor José Alberto Costa Júnior primeiro vice-presidente da Confradesp Convenção Fraternal da Assembleia de Deus Estado de São Paulo representando o presidente pastor José Alberto Bezerra da Costa no uso das atribuições que me foram conferidas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo os declaro ministros consagrados para servirem a igreja do Senhor Jesus Cristo amém pode voltar para os vossos assentos a igreja pode sentar-se por favor estaremos aqui dando continuidade então a chamada campo do campo de Sumaré Davi Rosendo Elias Caldeira da Silva Euclides Aparecido de Souza Gediel Fernandes dos Santos José Roberto dos Santos Lindovos Santos Nivaldo Aparecido Teixeira Oscar Bispo do campo de Três Lagoas Antônio Aguinaldo Mendes Antônio Ferreira da Silva Átila Leno Pereira de Souza Benjamim de Lima Tomas Carlos Rafael de Carvalho Carlos Rodrigues Ferreira Cássio Aparecido Machado Cleverson Martins Douglas Venícius de Alencar Everton Nunes Fábio Galardi Correia Francisco Vicente de Araújo Gideão Rodrigues Nascimento Janis Argueiro Janis Argueiro Josimar Silva Josué Gomes Pereira Jovenil Rodrigues Araújo Laércio Risse Leodegário da Silva Luiz Valdir Martins Robson de Alencar Oliveira Sérgio Luiz César Tiago Aparecido Nunes Santos Tiago Calisto de Souza Valdecir Osanich Iribarém Vitor Andrade Delfino Weliton de Freitas Oliveira Vargem Grande do Sul Eduardo Pereira dos Santos Várzea Paulista Agnaldo Almeida de Oliveira Antônio Carlos Pedroso Daniel Serra Edmilson Rodrigues Flávio de Oliveira Flauzino Jonas Gomes da Silva Castro José Gonçalves dos Reis Roberto Luiz Ventura da Silva Samuel Antônio de Carvalho Humberto Vitorino da Silva Campo Viradouro Marcos Virgem de Jesus Meus irmãos Os que Pergunto aos senhores também Os que já são presbíteros Levante a mão por favor Para que nós possamos Identificá-los Muito bem Se não se acha que todos Também já são batizados Com o Espírito Santo Amém Quero pedir Para as mãos que se ajoelhem Por gentileza A igreja que se coloque em pé Vamos pedir para o Pastor Benjamin Pastor da Igreja de Matão Para estar orando conosco Querido Jesus Somos gratos a Ti Senhor Para essa rica oportunidade Que tem nos concedido Ao nosso Ministério Belém Nesse ato Senhor A quantos nossos obreiros Estão sendo Sem aqui entendido Apresentado ao Ministério Como evangelistas Pai bendito Deus poderoso Assim nós conhecemos E reconhecemos Ó Pai Pela sua indicação Pela sua chamada E nesse momento Senhor Venha confirmar A cada um A qual a sua tem chamada Querido eterno Deus Somos gratos a Ti E por isso Nós louvamos Em Teu nome Santo Amém Senhor nosso Deus Nosso Pai querido Aqui são os Teus filhos Ajoelhados diante de Ti Da Tua Igreja Senhor Escolhidos que foram Para servirem Do Ministério Da Tua Casa Senhor Estou recebendo agora Imposição de mãos Do Ministério Senhor Mãos santas Que estão sendo colocadas Sobre as Vossas cabeças As cabeças deles Meu Senhor Que eu Te peço Ó Pai Que venha confirmar Senhor querido A consagração De cada um deles Que venha confirmar O chamado De cada um deles Meu Senhor Que eles continuem Sempre cheios Do Teu Espírito Santo Pregando E ensinando A Tua Palavra Com muita graça Senhor Abençoe também Os Teus familiares Para que possam Senhor amado Juntamente com eles Desenvolver o Ministério E a missão Que Tu tens confiado A cada um Receba ó Deus A nossa oração Pois Te pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Vamos que se coloque em pé Por gentileza Eu Pastor José Wellington Costa Júnior Primeiro vice-presidente Da nossa convenção Confradesp Representando o presidente Pastor José Wellington Bezerra da Costa No uso das atribuições Que me foram conferidas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Os declaro Ministros consagrados Para servirem A igreja do Senhor Jesus Cristo Amém Os donos podem tomar O vosso assento Por gentileza Os nossos consagrados Voltem aos seus lugares Estaremos dando sequência Estaremos dando sequência agora Convidando Temos aqui apenas um candidato Que será consagrado Para servir como pastor No ministério Por gentileza Desculpe 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 Temos um e mais 27 Estão olhando Estão olhando a lista Errada Vamos pedir então Para que Os nossos secretários Continuem aqui Chamando aqueles irmãos Que serão consagrados Para servirem Como pastor No nosso ministério Pedimos aos candidatos Com a gentileza Que diga presente Por favor Campo de amparo Rony Francis De Paula Rodrigues De Auri Flama Francisco da Conceição Silva Cara Guatatuba Pablo de Camargo De Cunha João Roque do Santíssimo De Guararapes Moacir de Lima Costa De Igarapava Flávio Tavares Moreira Rogério Leone Lourenço De Itapira Lorival Ribeiro da Silva De Itupeva Marcelo Paulo Aderaldo Valdecir Carvalho dos Santos De Passos João Batista da Silva Junior José Cândido da Silva Sebastião Barreto Anderson Marcelino da Silva De Piacatu Divino Alves Elias Ferreira Flávio da Silva Remilson Lopes de Azevedo Rogildo Lopes da Silva De Piracicaba Cícero Antônio da Silva De Queluz Renato Luiz da Silva De Registro Adair José Santana José Miranda de Lorena Orlando Correia de Lima Júnior De Santos Gilberto Amaral Martins De Sumaré Semer Felipe da Silva De Três Lagoas Fabiano Neres de Oliveira De Viradouro Edivan Campos Teso Glória a Jesus Os irmãos que foram chamados E serão consagrados Todos são batizados No Espírito Santo Quem não é Levante a mão Por favor Amém Amém Todos batizados Amém Os irmãos podem tomar Podem se ajoelhar Por favor Pastor Euclides Pastor da nossa igreja Em Pinamengagaba Estará orando Pelos nossos irmãos Querido Deus Nosso Pai Que momento glorioso Experimenta Cada um destes obreiros Que se ajoelham Perante o Senhor Na casa do Senhor Perante o povo do Senhor Nosso Deus Estão sendo consagrados Para esta atividade Tão importante Essencial Fundamental Serem pastores Na tua casa Cuida da vida De cada um Da vida espiritual Da vida ministerial De suas famílias A eles Oh Deus Não deixa faltar A sabedoria O discernimento Sim meu Pai A disposição A saúde Para realizarem Senhor Este importante Serviço Abençoa-lhes Oh Deus Onde estarão Servindo Meu Pai E que o Ministério Belém Seja honrado A cada dia Pelo serviço Prestado por eles Ao teu nome Seja a glória Oh Deus Usa teus filhos Deus querido E nós agradecemos Por isso Em nome Do Senhor Jesus Segura nosso Deus Nosso Pai querido Os teus filhos Estão aqui ajoelhados Meu Senhor Recebendo nesse instante A posição de mãos O Ministério Consagrados Que estão sendo Para servirem Como pastor Nesse santo Ministério Segura Agradecemos a ti Pela escolha Agradecemos a ti Pela vida De cada um deles Oh querido Salvador Eu te peço Oh Pai Que nunca falte óleo Sobre as cabeças deles Meu Senhor Eu te peço Senhor querido Que venha confirmar O chamado de cada um Abençoa os seus familiares Oh Pai Para que possam Entender Senhor querido A missão importante Que tu tens confiado As suas mãos Receba ó Deus A nossa oração Pois te pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Vamos colocar em pé Por gentileza Glória a Jesus Eu pastor Eu pastor José Wellington Costa Júnior Primeiro vice-presidente Da confradesp Convenção fraternal Da Assembleia de Deus Do Estado de São Paulo Representando o presidente Pastor José Wellington Bezerra da Costa No uso das atribuições Que me foram conferidas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Os declaro Ministros consagrados Para servirem Como pastor A igreja Do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe Os amados Podem tomar O vosso assento Estaremos Meus amados Convidando Os nossos irmãos Que serão consagrados Para Ou melhor Serão reconhecidos No nosso ministério Como evangelistas Os pastores Que aí estão Se quiserem voltar A seus lugares Poderão fazê-lo E nós estaremos Então Chamando aqui Os irmãos Que vieram De outras igrejas De outros ministérios Estarão sendo Reconhecidos Como evangelistas No nosso ministério Por gentileza Pode então Proceder A chamada Pastor Sisaque Do campo De americana Antônio Ramos De Souza Filho Denirval Ferreira De Melo Maciel Rodrigues Sérgio Calil Cacebe Wagner Messias Do campo De Araraquara Cleo Adriano Rosseto Ed John Da Silva Luiz Paulo Aparecido Barbosa Martins Pereira Do campo De Brotas Paulo Giovanni Marques Do campo De Campinas Adoares De Jesus Correção Pastor Campo Campo De Brotas Francisco Gilson Gomes Campo De Campinas Paulo Giovanni Marques Campo De Caraguatatuba Adoares De Jesus Benedito Aparecido Moreira Campo De Guaranésia Israel Acer Da Silva Campo De Guaratinguetá José José Geraldo Dos Santos Gomes Júnior Lázaro Cavalcante Do Nascimento Hortolândia Cledemilson De Paula Fábio De Oliveira Pereira Itajobi Juliano Anacleto Da Conceição Itararé Sérgio José Agnaldo Santiago Da Silva Registro Carlos Alberto Costa Irã De Oliveira Ribeirão Preto Gilson Araújo Rio Claro Gustavo Gustavo Alessandre Ferreira São Carlos Daniel De Oliveira Luiz Severino Da Silva Sumaré Franckiel Mendonça De Souza Tupan Daniel Neves Cavalheiro Ortiz Ribeirão Preto Alessandro Araújo de Almeida Meus irmãos em questão Os nossos Evangelistas Que serão recebidos Por nós Nosso ministério Nesse instante Quero pedir aos irmãos Por gentileza Virem-se para a igreja Esses irmãos Já são consagrados E estarão sendo recebidos Por nós Os irmãos querem recebê-los Como ministros Evangelistas Amém Amém Deus abençoe Pode tomar o vosso assento Muito obrigado Estaremos procedendo Nesse instante O reconhecimento Ao pastorado Som De Americana Claudemir José dos Santos Joel Vieira do Carmo De Amparo José Francisco Gonçalo Márcio Firmino De Andrade De Araraquara Samuel Francelino da Silva De Auri Flama Genivaldo Paulino dos Santos Ilson Brito dos Anjos De Birigui Skyfer Kenji Ribeiro De Campinas Eberson Martinho Silva de Oliveira Souza De Caraguatatuba Robson Luiz Vieira De Cruzeiro Mauro Rodrigues dos Santos Paulo Roberto Alves Castro De Dracena Fernando Roberto de Souza De Guaranésia Marcelo dos Santos De Guaratinguetá Bento Ferreira De Itapira Daniel de Souza Pereira Itararé Oséias Calanzans Matos Limeira Angeli Mar de Almeida Valdemar José do Nascimento Filho De Marília Aguinaldo de França De Matão Nivaldo Barbosa dos Santos De Catanduva Geraldo Magela Sá De Mojimirim Janai Liberato dos Santos De Passos Gerandi Pereira Sílvio Amâncio da Costa De Paulínia Francisco Petrônio Freire De Pindamoyangaba Edmilson Monteiro dos Santos De Piracicaba Joabe Pereira da Silva José Fabiano Correia Narciso José Orivaldo Sep De Primavera Heleno Rodrigues de Souza De Registro Ismael Pereira da Silva José Reginaldo Ribeiro de Souza De São Carlos Antônio Pereira de Mesquita De Sumaré José dos Santos De Várzea Paulista Ebert Douglas Efigênio da Silva De Serra Negra Eronilton Alves de Souza Meus amados, aqui estão os nossos irmãos que serão recebidos e reconhecidos por nós para servirem como pastor em nosso ministério queria pedir por gentileza virem-se para a igreja, por favor virem-se para a igreja virem-se para os nossos irmãos para servirem como pastor em nosso ministério amém? amém Deus abençoe pode tomar o vosso assento já estamos já nos encaminhando para o encerramento dos trabalhos segurem mais um pouquinho aí tá ok, por favor e temos depois ao final aqui uma notícia muito boa para dar a todos aqueles que foram consagrados ou recebidos hoje nós estaremos chamando agora aqueles irmãos que foram consagrados para servirem como evangelistas ou servirem no ministério como ministros como evangelistas e agora terão as suas credenciais trocadas de evangelistas para pastor são ministros, não é? e nós não consagramos duas vezes evidentemente então como ministros serão servidos agora como pastor então passaremos então a chamar esses irmãos para vir aqui a frente por favor Campo Aguaí Danilo Araújo pastor pastor nós temos um caso do irmão Alberto Alves da Fonseca do Campo de Campinas está enfermo mas sua foto será projetada no telão ou ele vai aparecer no telão por favor ficou pequeno mas é o nosso irmão mas ali está o nosso amado irmão não pôde vir mas nem por isso ele será prejudicado estaremos então fazendo essa troca de credencial ali está o nosso irmão que está se recuperando pode continuar prosseguindo o campo de Campinas Cleuton de Oliveira Sanches Cleverson de Oliveira Sanches Marcelo da Silva Nascimento Valmir Alani de Abreu Caraguatatuba Anselmo de Santana Oliveira Milton Fagundes Cruzeiro José Jaime de Oliveira Márcio Vítor Ribeiro Cunha Luiz Cláudio Saisai Rubeval Chaves de Oliveira Dracena Sérgio Galo ele não veio Sérgio Galo não veio Silvano de Moraes Novaes Campo de Guarujá Adilson da Silva Santos Elias Manuel de Souza Filho Eliseu Oliveira Silva José Nilson Misael Santos William Oliveira Santos Itajobi Fábio José Ribeiro Renato César Alvarenga Itararé Nixon Gustavo Bertioga Itirapina Erevaldo Marques II Desculpa Everaldo Marques II Marcos Luiz de Oliveira Jaboticabal Ananias José Vieira Jacareí Kleber da Silva Souza Tiago Damascena Teixeira Damascena Teixeira Jundiaí Antônio Carlos de Carvalho Eliseu Diebe Araújo Marcelo Ribeiro dos Santos Louveira Edivaldo Alves Correia Marco Antônio David Ministério Serra Negra Missão Serra Negra Cleiton Rodrigues Cabral da Rosa Josinei Aparecido Roberto Wagner Teixeira Vitor Pedro Fidelis Zaruz Serqueira Moji Guaçu José Aldo Paulino de Souza Otoniel Crispim de Matos Sérgio Oliveira de Souza Tiago Clay Egídio Naviraí Carlos Henrique Souza Gilson Moreira Bezerra Sandro Fernando Vieira Panorama Ademar Martins de Souza Paulo de Farias Anésio Cândido de Lima Cícero Ferreira da Silva Edson Nazari de Oliveira Eurípedes Joaquim de Andrade Santos Piacatu João Paulo Ribeiro da Silva Piracicaba Antônio Aparecido Tempas Gonçalves Leusley Martins Moura Porto Ferreira Ademir Vieira do Prado Alexandre Ferreira e Loi Isaías Pereira Isaías Pereira Santos José Carlos de Souza José Sebastião Causa Jovelino Coelho dos Santos Levi Ferreira Honório Rodolfo Maria Campo de Primavera Campo de Primavera Jair Marcos Ramos Ramon Guilhermo Júnior Quatá Antônio de Jesus Santos Registro Antônio Marcos Fernandes Pedro de Carvalho Ricardo da Silva Reis Ribeirão Preto Rivaldo de Ávila Rocha Santa Fé do Sul Valdeci Domingos da Silva Valdir de Souza Santos São Carlos Creuso Soprano Dario Rufino Gomes Marivaldo da Silva Tereira Renato Mendes dos Santos São José dos Campos Edmar Andrade dos Santos Sumaré Antônio Luiz Alves de Abreu José de Souza e Silva Manuel José de Góes Roberto Jesus de Moraes Varje Grande do Sul Gilson Enéas Camargo Varzia Paulista Antônio Donizete de Azevedo Cristian Rocco Eber Cláudio de Freitas Gonçalves Jacó Lima da Conceição José Batista Guedes José de Oliveira José de Oliveira Moisés Lorente Paulo César Dias Pedro Lúcio Flauzino Sebastião Luiz Tiago Meus mãos Enquanto Os mãos estão se aproximando ainda As Bíblias que foram encontradas Estão aqui Abrir Olha tem um Uma carta aqui de Natália Borges A Silva Novaes Alguém A irmã Natália está aqui Ou alguém que conheça a irmã Natália Se estiver aqui Depois vem buscar a Bíblia aqui No público por gentileza Pastor Lorival Santana Está aqui Lorival Santana Se estiver aqui A sua Bíblia Está aqui no púlpito Meus amados Aqui estão os irmãos Que foram indicados Para os vós pastores Seus pastores Para terem as suas credenciais Trocadas de evangelistas Para pastor Os irmãos Virem para a igreja Por gentileza Os irmãos Concordam que tenham Esses irmãos A credencial trocada Evangelista para pastor Amém? Amém Deus abençoe Pode tomar o vosso assento Está encerrado O ato de consagração Para o ministério De nossa igreja Ministério do Belém Nós queremos Meus amados Convidar alguns pastores Presidentes Para que sua Que ao púlpito Após a oração Estarão recebendo também O certificado De participação Da escola bíblica 75ª escola bíblica E também Uma medalha Comemorativa Aos 75 anos Da nossa escola bíblica E a notícia Para os nossos irmãos Que foram consagrados Vocês já podem participar Da próxima AGO Da nossa convenção Que será na próxima Terça-feira Dia 5 Convido os irmãos Para estarem conosco Segunda-feira O último dia Da escola bíblica A noite Consagração Ou melhor Culto de ação de graças Pela passagem Aniversário Nosso pastor presidente Pastor José Alberto De Brasília da Costa Na segunda-feira A noite Sábado pela manhã Amanhã Estudos bíblicos Amanhã Tarde A noite Sábado pela manhã Estudo bíblico Ali na nossa igreja Da Conselheiro Contegipe E o culto à noite Sábado Será aqui neste templo Queremos agradecer A presença de todos A presença dos pastores Presidentes de campos Que aqui se fazem presentes Da mesa diretora Muito obrigado Pastor Sissac Pastor Marco Almeida Por ter feito aqui A chamada E nós queremos convidar Pastor Dersi Constantino de Almeida Pastor Daniel Ribeiro Pastor Isaías Perna Pascoalete Pastor Samuel Ferreira Dos Santos Pastor Leandro Viana da Silva Pastor Israel Padira De Siqueira Pastor Edivaldo Aparecido Bueno Pastor Alcides Martins da Silva Pastor Reuel Moreira Padira De Siqueira Pastor Antônio Ferreira Dias Esses pastores Por gentileza Vem para o púlpito Para receberem Também As homenagens Da nossa Escola Bíblica Queremos convidar A todos Para que se coloquem Em pé Vamos agradecer A Deus Por este momento Tão importante Que o Senhor Deus Tem nos proporcionado Obreiros Sendo consagrados Para servirem Na igreja do Senhor Eu quero convidar Um dos pastores Pastor Pastor Eliezer Vem orar aqui Para agradecer A Deus Em seguida Quero convidar Pastor Irineu Para proceder Aqui A bênção Apostólica Por gentileza Glorioso Glorioso e digno Deus Glorioso e digno Mais uma vez Por poder ter estado Na tua casa Tudo A Deus Que foi realizado Neste lugar Nós queremos Engrandecer O teu nome Te louvar Meu Deus Porque tu tens Até aqui Abençoado E conduzido A tua igreja Te louvamos O Senhor E pedimos A tua bênção Agora Despede-nos Debaixo Da tua proteção É o que nós Te pedimos Em nome De Jesus Amém Amém Depois de um dia Tão abençoado A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai E a comunhão Gloriosa Do Espírito Santo Nosso parágrafo divino Seja conosco E todo o povo De Deus Diga Amém 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 Queridos irmãos e amigos Estamos de volta Acabou de se encerrar O culto de consagração Dos novos pastores e evangelistas Que estarão servindo As nossas igrejas Nas sedes Nos campos Da nossa convenção A nossa convenção Tem trabalhos nos estados De Minas Gerais E Mato Grosso do Sul Vale ressaltar Que as cidades Onde mantemos trabalhos Nesses outros estados São cidades limítrofes Que fazem divisão Com o estado de São Paulo E que foram abertos Pelo Ministério do Belém Por isso até hoje O Belém tem lá Esses trabalhos O culto foi uma bênção Bastante pastores Estiveram conosco Presidentes de campos De diversas regiões Do nosso estado Araraquara Piedade Caraguatatuba Santos Guarujá Registro Diversas cidades Estiveram conosco E acabou agora O culto de consagração E nesta consagração Neste culto Foram consagrados A evangelista 231 irmãos E foram reconhecidos Como evangelista O que é o reconhecido? São obreiros Que vieram De outros ministérios Já consagrados Como evangelistas E passam a ser De fato E direito Evangelistas Do Ministério do Belém Reconhecidos Foram 34 E consagrados A pastor 28 Que vieram Como pastores De outras igrejas E foram reconhecidos Agora pelo Belém 36 pastores E aqui no Ministério do Belém Não há duas consagrações Para ministro Então você é consagrado Para ministro Somente uma vez Que é para evangelista Depois quando vai a pastor Troca a credencial De evangelista Para pastor E hoje foram trocadas A credencial De 94 irmãos 94 evangelistas Passaram a serem Pastores Da Confradesp Convenção Fraternal Das Assembleias de Deus Do Estado de São Paulo E do Ministério do Belém Para servirem As nossas igrejas Em todo o estado Daqui a pouco Às 18h30 Teremos mais um culto E nesse culto Da noite Serão consagrados Reconhecidos E terão trocado As suas credenciais Os obreiros Que servem ao Senhor Na capital E região metropolitana Que fazem parte Dos nossos setores Então pedimos a vocês Que permaneçam ligados Porque daqui a pouquinho Estaremos de volta Teremos outro culto Com a consagração De mais um grupo De irmãos Esse culto É dividido em dois grupos Por conta da proporção De irmãos Que são separados E se fossem todos Consagrados no mesmo culto Nós não teríamos Templo suficiente Para receber os nossos irmãos Então o nosso pastor Divide em duas reuniões Para que os irmãos Estejam melhor acomodados E cumpramos O que determina Embora o governo do estado Já tenha liberado A ocupação do templo A gente ainda respeita Aqui dentro do possível Ao distanciamento Pulando pelo menos Uma poltrona O nosso templo Tem capacidade Para 5 mil pessoas Sentadas E estava bem repleto Agora os nossos irmãos Estão retornando Para as suas cidades E pedimos que o senhor Leve os nossos irmãos Em paz Guarde-os do mal E que voltem Para suas casas Debaixo da proteção De Deus Daqui a pouquinho 18h30 Consagração Para os obeiros Da capital E região metropolitana O nosso culto Foi dirigido Pelo nosso vice-presidente Pastor José Wellington Costa Jr Que também dirigirá O culto da noite Mas a noite A consagração Contará com a presença Do nosso amado Do nosso querido Do nosso pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa Um abraço a você Que nos acompanha Não deixe de estar ligado TV AD Belém Facebook Youtube Instagram Daqui a pouquinho 18h30 Estaremos de volta Aqui do nosso novo Templo Sede Um abraço a todos Você que é de São Paulo Está convidado a estar No culto conosco A noite E você que estava aqui A tarde Está retornando para a sua cidade Pode ir acompanhando o culto Pelo seu smartphone Pelo tablet E acompanhando na sua viagem Um grande abraço a todos Deus abençoe Sim Os tempos são trabalhosos Os dias estão difíceis Os caminhos parecem se fechar A nossa frente Mas você já se perguntou O que te motiva a prosseguir? Em meio a tantas incertezas O que te motiva A continuar em frente? Nós da CPAD Acreditamos que a resposta É muito clara A palavra de Deus Todos os dias Nos deparamos com diversos desafios Alguns parecem até impossíveis Intransponíveis Mas Juntos Firmados em promessas eternas De alegria Paz e saúde Podemos E vamos continuar a jornada Vamos avançar Porque até aqui Deus tem cuidado Portas e janelas Portas e janelas Vamos ao que nos dá esperança Uma esperança de dias melhores Com a presença de Deus Continuamos Na CPAD Temos uma missão E nada nos fará parar Trabalhamos diariamente Para que a mensagem de Cristo Seja conhecida E que mais pessoas Sejam transformadas Por ela Esta mensagem Vem daquele Que pode Todas as coisas Para as nossas vidas E para este momento Nela Há uma promessa De novos começos Eis que tudo se fez novo Um novo tempo Com novas histórias Um perseguidor implacável Um chamado que mudou sua vida E a história da igreja O preço pago pela dedicação De um homem A pregação do evangelho A expansão do evangelho Do Senhor Jesus E a multiplicação De igrejas Em meio a perseguições E adversidades No quarto trimestre Nas lições bíblicas De adultos Da CPAD Saiba mais Sobre aquele Que se tornou Uma referência De coragem Na pregação Da mensagem De Cristo O apóstolo Paulo Lições da vida E ministério Do apóstolo Dos gentios Para a igreja De Cristo Comentada Pelo pastor Escritor E consultor Doutrinário E teológico Elienai Cabral Comova-se com os detalhes De sua conversão Sua firme e consistente pregação No poder do espírito O incansável esforço Na implantação de igrejas Sua preocupação com o discipulado E a dedicação E a dedicação aos vocacionados Nos escritos do apóstolo Paulo Entenderemos com clareza O grande legado Deixado para a igreja Dos dias de hoje Fé Amor E esperança Tudo isso e muito mais Nas lições bíblicas De adultos Disponíveis para alunos Professores E também nas versões Ampliada Capa dura e digital E nas lições bíblicas Jovens Esteja atento Jesus Cristo voltará Fé e perseverança Para o glorioso dia Com o Senhor da igreja Comentada pelo pastor E escritor Reinaldo Odilo Um estudo detalhado Sobre a mensagem poderosa Do arrebatamento da igreja A grande tribulação O retorno triunfal de Cristo Novos céus E nova terra Estes e outros temas Nas lições bíblicas De jovens Amplie seu conhecimento Sobre o que acontecerá Nos últimos dias Lições bíblicas Um produto com a qualidade CPAD Não perca tempo E adquira hoje mesmo Seu exemplar Visite uma de nossas lojas A venda em todas as livrarias Evangelicas do Brasil Ou acesse www.cpad.com.br E você ainda pode fazer Seu pedido por telefone 0800 021 7373 CPAD A editora da Escola Dominical O saudoso pastor Antônio Gilberto Deixou para a Igreja Evangelica Brasileira Um inegável legado De amor A educação E a palavra de Deus Por isso A CPAD Tem a honra De publicar A Bíblia Com comentários De Antônio Gilberto Nela O leitor Encontrará Uma coletânea Das principais Anotações Do autor Trechos de livros Artigos E lições De escola Dominical Ao lado Dos textos Bíblicos Aos quais Se referem Um precioso Conteúdo Organizado Pela CPAD Síntese De cada livro Da Bíblia Com Análise Do título Informações Do autor Esfera De ação Divisão Do livro Sessões Com tópicos Temáticos Estudos Doutrinários Estudos Temáticos Comentários E esboços Tenha acesso A todo Esse rico Conte Com o auxílio Do vasto Conhecimento Bíblico Do pastor Antônio Gilberto Para se aprofundar Nas sagradas Escrituras Adquira Adquira em nosso site CPAD .com.br Também a venda Em todas as livrarias Evangélicas Do Brasil E você ainda pode Adquirir por telefone 0800 021 7373 Bíblia Com comentários De Antônio Gilberto O belo Jesus Que disse Ide e pregai Na mesma ocasião Disse Ide e ensinai Um produto Com a qualidade CPAD De Antônio Gilberto De Antônio Gilberto Em todas as livrarias Seja Em todas as livrarias Em todas as livrarias Em todas as livrarias Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto